e boa noite pessoal tudo bem gravando pela segunda vez eu tinha feito um vídeozinho antes explicando o conteúdo no fim né o professor tonguinho apagou sem querer o vídeo que tava sendo salvo no youtube ou seja e não tava nem na lixeira enfim vamos começar então novamente né pessoal peguem o livro de vocês na página 333 e a gente vai iniciar o conteúdo no capítulo 10.3 onde fala herança dos grupos sanguíneos do sistema a b o ok a b e o são três fatores importantes né que tem o sangue do tipo a do tipo de do a b junto e o do ok tem o pessoal falando da importância do cientista lansteiner lá em 1901 aproximadamente no século 20 ele fez ele fazia transfusões de sangue e fazia experimentos e ele pegava um determinado tipo de sangue e colocava com outro e ele notava que me formava um determinado tipo de coágulo é tipo uma aglutinação esse coágulo então ele começou né pesquisar mais detalhadamente ele viu que realmente isso provocava né uma aglutinação né ou seja colhava o sangue em determinados locais quando se encontrava né determinados diferentes tipos de sangue e juntos ok então vocês podem colocar o título no caderno né herança dos grupos sanguíneos a b o então aqui pessoal eu vou só ler um parágrafo aqui imunologia no início do século 20 um pesquisador austríaco chamado carl lansteiner trabalhou com transfusões sanguíneas e percebeu que quando misturava alguns tipos de sangue diferente poderia ocorrer a incompatibilidade entre eles resultando na aglutinação ou seja formação de coágulos de aglomerados das hemácias essa descoberta foi muito importante para o avanço das transfusões sanguíneas pois a incompatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor pode causar sérios prejuízos a saúde a gente tem a saúde tanto do receptor por causa dos prejuízos né que o receptor vai ter no momento e entre o fator e a b o a gente tem alguns nomezinhos como por exemplo aglutinina aglutinogênia aglutinogênia aglutinação enfim então eu vou pedir para cada um de vocês né pegar o seu livro fazer uma leitura pegar esses nomes e colocar tópicos exemplo aglutinação pegue coloque a palavra sublime e faço uma explicação para cada uma delas o aglutinogênia são antígenos encontrado na superfície na superfície das hemácias e são responsáveis pela determinação do do fenótipo do sangue se é do tipo a se é do tipo b enfim aglutinina são proteínas encontradas no plasma sanguíneo aglutinina se encontra no plasma e os aglutinogênios são componentes que se encontram nas hemácias glóbulos certo a gente sabe que o sangue ele é um importante líquido para nós ele produz e ele digamos ele nos defende o sangue defende nosso organismo porque na composição do sangue ele sabe que tem hemácias glóbulos brancos plaquetas plasma sanguíneo é uma série de misturas de componentes que vai formar o nosso sangue por exemplo o que que o sangue é vermelho porque tem um aglomerado uma quantidade de hemoglobina que são pigmentos né e que dá a tonalidade vermelha o sangue tem os glóbulos brancos enfim cada um dos componentes né tem uma função importante para nós certo então digamos que tempo atrás não tinha esse estudo mais detalhado em diversos tipos de sangue muitos profissionais né da área da saúde muitas vezes eles pegavam um paciente que precisavam de sangue e colocava qualquer tipo de sangue então isso acarretava né em sérios danos para o receptor desse determinado tipo de sangue e muitas vezes levava a óbito né essa pessoa então graças aos cientistas também requisitado como por exemplo o Land Steiner que é bastante falar em livros enfim e ele né descreve que tem determinados tipos de sangue que tem os doador certo receptor certo também então falando entre doador e receptor o doador universal nós sabemos que é o ó tipo sanguíneo ó tá então também tem os fatores ali se é positivo negativo e eu vou passar para vocês uma tabela desses doadores e vocês vão passar para o caderno ok então pessoal seguindo aqui nessas atividades a falar então um pouquinho do Carla tem vocês podem pesquisar um pouco sobre a vida dele isso vai ser na atividade que eu vou falar para vocês de vocês por via aquela aula sala virtual que eu criei certo e pois tem a incompatibilidade pode falar um pouquinho de que eu acabei de falar que os dois sangue diferentes como vai ocasionar uma incompatibilidade sanguínea isso vai recarretar em coágulo agrogrados né e também quatro tipos sanguíneos chamado a b a b e o ó o a o b a b e o ó aí eu vou pedir para vocês então fazer a representação da página 1333 isso aqui ó essa representação da tabela da tabela com o que nessa tabela tem os grupos sanguíneos que é o a o b o a b e o ó tem os aglutinogênios das hemácias que são a o b o a b e no tipo sanguíneo não tem nenhum aglutinogênio certo e no aglutininas do plasma né que tem ali então vocês vão comprar essa tabela ali para passar para a tabela outra coisa sobre do doador e receptor a gente tem esse esquema aqui tá pessoal que vocês também vão fazer no caderno de acordo com o que eu pedir ali certo então o ó é o doador universal o ó só doa para ele mesmo e pode doar para todos os demais tipo sanguíneo então ele só recebe dele mesmo e não só doa para ele ele recebe e não só doa para todos os demais tipos sanguíneos o ab ele é chamado conhecido como receptor universal ou seja o receptor para receber de todos os determinados tipos sanguíneos tanto de a quanto de b quanto de ab e quanto de ó certo então ele é o receptor universal e depois a gente tem a tabela 2 dos os genótipos que são essas letrinhas aqui por exemplo se eu sou do tipo sanguíneo lá eu tenho dois genótipos que representa o tipo sanguíneo lá e é o i a e a tudo maiúsculo né e o i a e zinho então todo tanto um quanto o outro representa o fenótipo né sanguíneo a assim os demais cada um tem uma representante e o ó e ele é todo negativo vocês vão ver que o seu comentário linha o ó não é o fenótipo ó sanguíneo e é representado por genótipos e zin e zin então ele é o único ser recessivo ali nesse sentido certo então pessoal vocês vão fazer uma série de atividades que eu tenho ali tá e por último ali na questão número 9 vocês podem fazer o seguinte é que vai falar sobre a doação de sangue transfusão enfim só fazer uma leitura dessa atividade e vão criar um slogan né sobre a importância da doação de sangue principalmente nessa época que a gente sabe né que está sendo bastante complicado enfim nós fazer assim a tipo criar um logotipo vocês vão desenhar não é que eu vou pegar uma imagem pronta e colocar ali o que vocês vão fazer é criar um logotipo onde fala de transfusão de sangue a importância da transfusão de sangue né e colocar lá no listo de vocês tanto do instagram quanto do facebook e marcar a escola e marcar eu também ok e era isso então meu abraço e ai